Mais carros ourinhos, o parceiro das lojas! Eu trago mais um oferta pra você, eu falo desse palio aqui, o 2000, lindo carro, gasolina, revisado por apenas 10.500 e um carro bonito, tá? Você que procura um carro econômico, esse carro aqui é excelente pra você que gosta de economia, tá? É um palio de duas portas, básico, mas o preço tá demais, você não pode perder. Tem que dar uma olhada sem compromisso. Entre o contato do nosso telefone, tá aqui embaixo e você vai gostar, viu? Vamos aproveitar! Mais carros ourinhos, o parceiro das lojas!